Boa tarde galera, são meio dia e 45, estamos aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, hoje dia 20 de dezembro de 2014 Não poderia deixar de filmar né, porque aqui é conhecido por muitos a capital do caminhão Aqui caminhão aqui é mato viu gente, tudo aqui gira em torno de caminhão, o que tem de caminhão aqui não é mole não Aí ó, um exemplo a ser seguido, o companheiro estava querendo entrar na pista, a rodovia muito movimentada O cara ligou o alerta e deixou o cara passar, parabéns pra ele É assim mesmo cara, tem que usar o bom senso Cidade de Ponta Grossa, capital do caminhão Aqui rapaz olha, caminhão é mato, tem cada caminhão bonito por aqui É igual em São Marcos, no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, os gaúchos também gostam de cuidar do caminhão hein O povo pra gostar de cuidar do caminhão vai deixar o caminhão arretado, bonito É bastante lugar aí também que cuida Aqui tem muito, se pensar em procurar pra caminhão, você acha aqui em Ponta Grossa Normalmente em preços mais acessíveis aí do que em outros, em outras cidades Fazer uma filmadinha aqui nessa parte da BR, onde passa aqui do ladinho do centro Porque a esquerda fica mais uns 3km, está no centro em Ponta Grossa E um abraço até pro pessoal que mora em Ponta Grossa, Palmeira Guarapuava, Gauchada aí de Guarapuava Cascavel, Londrina Matelândia E toda a região do norte do Paraná aqui Pessoal lá de Carlopes, de Quatiguá, Jacarezinho, Jatruntávora Fica aí um abraço aí do celular A área urbana aqui galera, ó Bastante lombada né, porque ainda não fizeram trecho pra desfiar o trânsito de caminhão Lombada uma em cima da outra Qualquer hora eu vou parar aí pra pôr o interclima no meu caminhão Porque meu caminhão só tem ar-condicionado E o ar-condicionado ele só funciona com o caminhão ligado Se tiver parado de noite no lugar ou esperando qualquer coisa Se tiver muito calor Tá se virando aí com o ventiladorzinho 12 volts aí pra poder se virar Aqui vai pra Maringá, vai pra Foz do Iguaçu Vai pra Londrina Pessoal de Maringá, um abraço também Aqui é a junção aí onde divide aí Palmeira, Curitiba, Paraleguá Cadê meu amigo de Palmeira? Pô, tem um amigo meu agora mesmo, ele tava me chamando aí no Facebook Pô, vai passar em Palmeira? Vou passar na BR Lá, lá, dentro de Palmeira não Mas vou passar aí perto aí, parceiro Tô me chegando aí Beleza galera? Aí ó, aí é Ponta Grossa E logo depois que você passar Ponta Grossa Lá embaixo tem Campo Largo Aí tem aquela piadinha, né? Que todo mundo fala, né? Que as meninas de Campo Largo gostam dos homens de Ponta Grossa É Digamos que sim, né? É, sério Mulherada ali de Campo Largo Tem bastante parceiro de Campo Largo Isso é uma piada, viu galera? Fala que a mulherada de Campo Largo gosta dos homens de Ponta Grossa Aqui é a localidade que tem ali embaixo, né? Aqui é o Pula Água E aqui é Ponta Grossa Vou fazer um, acho que vou fazer um desviozinho aí hoje Vou passar lá perto de casa Deixar umas roupas Pra O pessoal ir lavando lá Pra secar, né? Dar um oi pra mãe Daí eu vou gravar o vídeo Beleza? Um abraço galera Até depois